E a novinha vai Senta na senta na senta na senta na senta na senta na pique prende Prende, 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 senta na pique prende Prende, 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 prende senta na senta na pique prende Prende, 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 E as novinha vai Senta na 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 pique e prende Milha da puta faz meu par, meu par, meu par, meu par, meu pau de pula, pula Prende, 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 senta na senta na pique e prende